O O Alemão, hoje não é barulho da roçadeira do vizinho, é o helicóptero Esse é o dado que está jogando, acho que é o dado, olha Olha o dado chegando dele Fala aí galera do Viciado Pimentas, beleza? Nós aqui de novo, e hoje um vídeo diferente para vocês Primeiro de tudo, agradecer a todos que estão aí, inscritos no meu canal, que acompanham Acompanham minha história, minha trajetória E avisar também para vocês que o sorteio do último vídeo já está no Instagram Está rolando na nossa página do Instagram O Alemão vai pôr aqui o hashtag do Instagram, que é o Viciado Pimentas Ponto Oficial Então você clica aqui e vai lá conferir que eu acho que você foi um dos sorteados Confere lá no nosso Instagram, beleza? Então o que eu vim falar aqui? Vim falar hoje da promoção do Dia dos Pais Outra coisa Gostaram? Se inscreva no canal, deixe seu joinha Me ajuda a crescer, ajuda o nosso canal a chegar a 100 mil para o nosso campeonato das pimentas Então dá seu joinha, se inscreva aí Olha lá que coisa linda que tem aqui, só que hoje eu também vou ter participação especial de uma pessoa aqui É a nossa nova promotora de vendas Vocês sabiam que nós temos uma nova promotora de vendas? Come pimenta e tem uma pimenta em nome dela Chega a vitória Oi gente, eu preparei esses kits para vocês darem para os seus pais, que nem eu estou dando para o meu Porque ele é um viciado em pimentas E aí o de vocês, ele é? E não foi nada combinado, né? Eu falei, eu vou te chamar e você fala Fala o que você quiser aí Mas não foi você que falou Pai, escolhe os kits ilegais para o dia dos pais Que você falou que um amigo seu quer dar um kit para o dia dos pais Não falou? Um amiguinho da escola Então a gente escolheu aqui e falou Vamos escolher para o público também, não é? Beleza? Então aqui, olha Ah, outra coisa também legal Vocês podem aproveitar Eu recebi aqui um pedido Henrique Ribeiro Ele é de Florianópolis Não vou falar o nome todo e nem o WhatsApp nem nada Ele fez uma compra e ele escreveu aqui, olha Notas do cliente, onde você põe a observação Se puder pedir para o senhor Fábio Fábio Tuma autografar os kits de pimenta das três unidades Fico muito agradecido Pois meu pai ama demais comer pimentas E vai ser um presente para ele para o dia dos pais Então você também É só você escrever no comentário Se você quer que eu faça uma dedicatória Eu dou um presente especial para o seu pai Escreve aí no comentário e beleza Bom, só para vocês saberem Aqui na nossa página do site Tem uma página só Promoção dia dos pais Arrebentamos Jogamos o preço lá embaixo, não foi? Tem que jogar lá embaixo? Para todo mundo comprar? Só que tem que avisar o público o seguinte É até o domingo do dia dos pais Na segunda-feira não vale mais Então vamos lá Esse kit aqui, olha Olha esse kit que lindo Estão vendo? Vocês sabem que isso aqui custa o preço menos que uma pizza? Então tá O preço normal não Ó Dá uma olhada o que vem aqui dentro Brilhado com laço e tudo As pimentas gourmets Tá? Bacon Maracujá, mostarda e mel E o chutney de manga E para arrebentar com o seu pai também Uma Carolina Reaper Essa é forte Esse kit aqui, olha Ele custa 175 reais Sabe quanto vai custar agora para o dia dos pais? 120 120 é o preço de uma pizza que eu falei Nós temos também Nós temos também esse aqui, olha Que é o carro-chefe Que são as três mais fortes do mundo Inclusive Tem botijolô que aí por 15, 16 reais agora na promoção do dia dos pais, hein? Ela é individual Mas Eu acho que vale mais a pena Vocês pegarem o kit das três Esse kit das três ele custa hoje 107 reais Sabe por quanto? Eu vou vender ele 79 Você já imaginou? 79 Acho que não dá dois hambúrgueres Olha E dá para escrever a dedicatória aí para vocês Botijolô, Catrini da Scorpion e Carolina Reaper Beleza? Tá com sonoia, Vitória Vamos comer pimenta E agora para encerrar Não são só esses três não, hein? Tem bastante coisa lá Ó Esse seu pai é churrasqueiro? É, né? Então tem aqui, ó Um barbecue Tá? Uma Trinidad Scorpion de 100 ml E uma Carolina Reaper Esse aqui custa 150 reais esse kit 149,99 Vamos vender ele por 99 reais, né? 99 reais Tá aí, ó Vai receber na sua casa esse kit Beleza Fechou, Vitória? Uhum Tá bom para eles? Uhum Demais E aí, vamos comer uma pimenta? Uhum Tamo junto, hein, parceiro? Valeu Fala para os caras aí se inscreverem no canal Para os nossos seguidores No canal para ele bater 100 mil E a gente fazer o campeonato de pimenta Isso, vamos trazer uma vaca aí? Vamos Vamos Para os caras deitar embaixo da vaca e tomar o leite? Uhum Já estão falando aí que eu não posso participar Porque senão eu vou ganhar Não, mas não Ah, mas e daí? Eu posso ser o juiz, né? O juiz pode, mas participar não? Você vai roubar os caras? Coitado Roubar não, eu vou ganhar deles É isso que você quer dizer? Coitado Não vai ganhar o campeonato Não, pode ser que um cara ganhe de mim Não ganha Como não ganha? Ganha sim Não Então o que ganhar desafia comigo Pode ser Não? Pode ser Fica na semifinal Quem for para a final O ganhador Brinca comigo depois Tá Tá combinado? Uhum Valeu Beleza, valeu Obrigado Feliz? Dia dos pais Feliz dia dos pais para vocês todos aí Valeu Tamo junto Mais para frente Põe o papel do lado aí Isso aí É aí É aí É isso aí É aí que você vai pôr Entendeu? Peguei na mão Você levanta Vai ser de novo Esqueci a desgrisar É Vamos fazer um batomzinho Quer fazer uma batomzinha ou pimenta? Não Então vamos lá Vamos começar os trabalhos Um, dois, três Gravando Emocionou Emocionou o homem lá Olha lá Emocionou É isso aí Eu não tenho o meu pai presente Mas meu pai É É isso aí É isso aí Um, dois, três E isso aí É isso aí Um, dois, três Vamos lá